Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos agora iniciando uma nova etapa, segundo orientado pelo Senhor, para nossas vidas, né? Teremos aos domingos o culto às 18 horas e outro às 19, dois cultos, né? E essa nova etapa nós vamos dar início, portanto, convidar os nossos irmãos e amigos, aqueles que puderem ficar de joelhos ou poderão estar sentados ou de pé, nós vamos de joelho nesse instante, dar início a esse culto com o clamor pelo sangue de Jesus. Senhor, clamamos o poder que há no sangue do Senhor Jesus, pedimos, Senhor, perdão, a libertação para as nossas vidas, Senhor, opera em nossos seres, em nossos corações, Senhor, lutando esse culto, repreendo qualquer dificuldade que venha impedir a comunhão contigo. Opera, pedimos, oramos pelo sangue, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Nós vamos cantar um louvor. Jesus é a nossa vitória Ele nos leva para a sua glória E nos guarda de todo o perigo Jesus é o nosso grande amigo Eu sou feliz, eu conheci a Jesus E hoje eu caminho, eu sou amor Na eternidade com Jesus vou morar E com os olhos para a gente adorar Viva o rei 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 Jesus Viva o rei Jesus Vamos ter agora ainda três orações As orações dos motivos orientados pelo Previdério Que em todos os cultos Tem esse período de oração Então vamos ter essas intercessões pelos motivos orientados já Senhor Deus Eu clamo nesta hora pelo sangue de Jesus E intercedo Pedindo a tua bênção Sob o presbitério Pedindo a tua bênção nos cultos Seja através da rádio Manaim Seja através do Youtube Via satélite E os cultos presenciais também Abençoa também os seminários Que a tua graça seja poderosamente manifestada Oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor nós intercedemos pelos nossos irmãos Pela vida espiritual Senhor pela necessidade material Pela preservação dos empregos Do trabalho, do serviço Todo sustento Senhor possa prover a todos nós Oramos Senhor pelos lares Pelo sustento dos lares Pelo livramento de enfermidades Guarda o teu povo Estejamos protegidos a todo momento Senhor debaixo das tuas asas Assim nós clamamos Em nome de Jesus Amém Nós suplicamos a tua bênção nesta hora Intercedendo em favor da nossa pátria Pedimos Senhor Deus que tu possas conceder Todo o livramento à nossa pátria De todo o mal Os governantes Aqueles que são responsáveis pela direção De todas as coisas neste país Abençoa também Senhor Deus a tua obra A tua obra no Brasil e no exterior Estendendo a tua mão Senhor para abençoar os teus servos Guardando as tuas igrejas Os nossos irmãos De todo o mal nesta última hora Senhor abençoa para que haja também A prosperidade da tua palavra Das tuas revelações no meio da tua obra E também Senhor Deus no exterior Tu estejas abençoando as igrejas Os nossos irmãos Para que sejam passadas as horas de lutas e provas E sejam eles vencedores Nós oramos em nome do Senhor Jesus Amém Vamos agora irmãos Ler a palavra de Deus Orientada para este dia Vamos ler aqui os salmos Salmo de Nússia 57 versículo 1 Salmo de Davi Que nos fala sobre esse momento que vivemos Momento profético Davi Aqui no Salmo 51 Nos diz assim Tem misericórdia de mim Ó Deus Tem misericórdia de mim Porque a minha alma Confia em ti E a sombra das tuas asas Me abrigo Até que passem As calamidades A oração de Davi Nesse salmo É a oração de alguém Que pede o socorro de Deus Pede a misericórdia A misericórdia de Deus Fala da sua graça Da sua bondade para conosco E Davi nesse salmo Ele pede ao Senhor Porque é um momento difícil da sua vida Ele estava nesse instante Fugido de Saul E o texto vai retratar Na história Até no contexto No texto Vai mostrar que ele estava Na caverna de Adulão Ele estava ali Se refugiando Um momento difícil da sua vida Existem momentos realmente Que temos que buscar o refúgio Não nos expor Que é exatamente esse momento Que nós estamos passando Então Davi nesse momento Estava ali Refugiado na caverna de Adulão Uma caverna que tinha naquela região Guardado Protegido Do ataque do inimigo Que queria destruí-lo O que nós vemos Irmãos Que ele pede ao Senhor Misericórdia Ele fala Senhor Porque Minha alma Confia em Ti A igreja O servo de Deus Não interessa O que aconteça A sua volta Ele está sempre A igreja está sempre Parada E confiando no Senhor Porque muitas vezes Nós podemos entender Que a fé Se manifesta Em minhas provas Quando vem a prova Que você Tem que manifestar Sua fé Então Davi Ele fala Estou confiado em Ti Nós como servos do Senhor Não interessa O que aconteça A nossa volta Nós estamos confiados No Senhor Evidentemente Nós Temos que fazer Seguir as orientações Para nos proteger Vamos nos resguardar De qualquer situação Mas nós estamos Confiados no Senhor Existem as orientações Da medicina Do governo Em que nós atendemos E temos que atender Agora A nossa confiança maior Está no Deus Que fez todas as coisas O Deus Que tem o governo De tudo E Davi Ele pôde Nessa sua oração Retratar exatamente isso A sombra De tuas asas Me abrigo Aqui nós vemos o seguinte Esse abrigo É um lugar de amparo É um lugar De proteção É um lugar De descanso Irmão Quando você manifesta Sua fé Quando você confia em Deus E se abriga no Senhor Nas horas de filha De sua vida O que vier Você está abrigado No Senhor Você vai estar Debaixo Da sua orientação O que vier dele Vai ser sempre O melhor Para nós Portanto Nós vemos aqui O seguinte Até que a calamidade Até que passem As calamidades A humanidade Sempre viveu De calamidades De abismo De ruínas De coisas que vêm Para assolar Nós não estamos imunes A nada disso Não estamos imunes Mas uma coisa é certa Nós estamos Debaixo das asas Da sombra do Senhor Do refúgio do Senhor Do abrigo do Senhor E por isso a igreja Nas horas mais difíceis Ela tem condições De glorificar o Senhor Porque ela está abrigado Porque na sua misericórdia Solicitou misericórdia De alguém que faz Uma oração Daquele humilde A oração Não do fariseu Mas a oração Do publicano Que pediu misericórdia A Deus Essa oração Que a igreja faz Nessa hora Tem misericórdia De mim Ele pedindo para ele Mas na verdade Também a oração Nossa Abrange muito mais Não só Por você Pela sua casa Pela sua família Mas pelo povo Porque a unidade Desse povo Há um corpo E quando nós pedimos A misericórdia a Deus É misericórdia Para o seu povo A misericórdia Para essa hora Até que passem As calamidades O mundo sempre passou Por calamidades E sempre teve um povo Confiando Nunca teve um povo Que esmoreceu Nas horas mais difíceis A igreja Ela venceu Nas horas mais difíceis Da história Da igreja Nas calamidades Ela não desamparou O único que desamparou A humanidade Nas horas difíceis É exatamente a igreja Aliás O cristianismo Cresceu Nas horas mais difíceis Da história Da humanidade Quando havia Quando vinha As calamidades Todos fugiam Mas havia um povo Confiado no Senhor Que estava sempre Olhando tudo Por isso, irmãos A nossa oração É a oração de Davi Debaixo das tuas asas Assoma das tuas asas Me abrigo No Senhor É o nosso abrigo A cada dia Que Deus nos abençoe Assim a palavra Dessa noite Nós vamos ainda Cantar um louvor Glorificando ao Senhor Vamos cantar um louvor Tão difícil é, Senhor Viver neste mundo De aflições É teu amor Que me sustém E pelo teu poder Faz em mim Faz em mim Faz em mim Um vencedor Faz em mim, Senhor Um instrumento Pra teu amor Faz em mim Um vencedor Faz em mim, Senhor Um instrumento Pra teu amor Se provado Eu estou E estas provações Tenho que passar Eis-me aqui E ajuda-me Ajuda-me A provar O que eu quero ser Quero ser, Senhor Quero ser, Senhor Faz em mim Um vencedor Faz em mim, Senhor Um instrumento Pra teu amor Traz em mim Traz em mim Um vencedor Traz em mim Um vencedor Um instrumento Pra teu amor Amém. 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 Amém.